Se eu já tive Covid-19, eu tenho que tomar a vacina, eu posso tomar a vacina, eu já estou imunizado, como é isso aí? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que há por trás disso, então vem comigo. Pessoal, pergunta corriqueira e, claro, é uma dúvida totalmente pertinente. Todo mundo pergunta pra mim assim, doutor, e aí, eu tive Covid-19, já estou imunizado, tenho que tomar vacina, não posso tomar vacina, se eu posso tomar, o que eu tenho que fazer? Pessoal, vou dividir esse vídeo em algumas etapas, tá? Vamos colocar uma primeira situação hipotética, tá? Primeiro caso seria assim, peguei o coronavírus, estou imunizado ou não estou? Pessoal, não há ainda, não há ainda uma certeza sobre isso. A gente não conseguiu identificar no corpo por quanto tempo nossos anticorpos conseguem ficar aí ativos contra a doença, pra saber se a gente realmente fez uma imunidade adquirida contra ele, se a gente realmente é necessário que se toma vacina após ter tido uma infecção de Covid, se pós-infecção já é o suficiente pra você ficar imunizado. Então, não vale a pena correr muito esse risco devido a uma doença potencialmente fatal. E a opinião dos especialistas é que sim, que se você teve Covid-19, você tem que tomar a vacina, você tem que tomar a vacina da Covid-19. Mas bora lá, e aí? Agora é a segunda parte do vídeo. Quanto tempo após eu posso tomar a vacina? Isso é uma dúvida cruel, né? Vamos colocar a seguinte hipótese. Vamos colocar que você pegou o Covid-19 e ainda não tomou a primeira dose. O recomendado é que se você, o primeiro dia dos sintomas, você vai esperar um mês pra você tomar a primeira dose da vacina do coronavírus. Um outro detalhe importante que eu sempre peço para os meus pacientes, faça o teste da Covid-19 antes de tomar a vacina. Porque se você fizer o teste, o RT-PCR e der positivo, mesmo que assintomático, você vai esperar um mês para tomar a primeira dose da vacina. Beleza, doutor. Bora pra terceira parte do vídeo? Bora pra terceira parte do vídeo. Tomei a primeira vacina, mas peguei Covid ainda, com a primeira dose. É possível acontecer isso? É possível sim. Até então, a imunidade realmente começa um mês após a segunda. Mas e aí, o que você vai fazer? Tomou a vacina e ainda pegou Covid. Você vai também esperar um mês. O recomendado é que você espere um mês após ter sido infectado pelo coronavírus para tomar a segunda dose da vacina. Ficamos entendidos? Ah, e quando é que vai começar realmente a imunidade? Pessoal, o que vem sendo falado, apesar de ainda não há um estudo maciço sobre isso, não é um negócio muito grande, é que um mês após a segunda dose você comece a ficar realmente imunizado. Tá bom? Pessoal, eu espero ter realmente tentado elucidar isso aqui um pouco pra vocês, tentar desmascarar um pouco disso, tirar essa dúvida. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, você pode realmente salvar vidas, você pode tirar dúvidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia eu tô tentando trazer informações importantes. E eu tô sempre tentando fazer lives no domingo pra tirar esse tipo de dúvida também, porque sempre fica uma dúvida, uma puguinha atrás da orelha. Então eu também te aconselho aí a ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que você conhece aí sobre medicina e principalmente cardiologia. Bom, eu espero ter ajudado e fiquem com Deus!